Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. É um prazer enorme estar reunido com os senhores e com as senhoras mais uma vez para mais uma videoaula de Direito Constitucional. Hoje, enfim, terminaremos o estudo do artigo 5º com o estudo do parágrafo 4º desse artigo 5º e assim poderemos avançar no estudo das informações e dos artigos mais importantes do texto constitucional que guardam grande relação com o artigo 5º, já que ele constitui a base, o pilar que dá sustentação aos direitos e garantias fundamentais que fundamentam ou que decorrem da dignidade da pessoa humana. Hoje, para dar continuidade à segunda parte da nossa 49ª aula, nós estudaremos o parágrafo 4º, um parágrafo muito importante. Antes, no entanto, um breve resumo sobre o que foi estudado na aula passada. Falamos do rol exemplificativo dos direitos e garantias fundamentais contidos no parágrafo 2º. Lembrem, o rol de direitos e garantias fundamentais do artigo 5º ou do texto constitucional como um todo ele é exemplificativo, pois não se quer excluir outros direitos e garantias fundamentais que poderão adivir de outras normas, como, por exemplo, os tratados internacionais de direitos humanos aprovados com o quórum de emenda constitucional. Falamos ainda justamente dos tratados internacionais e colocamos aos senhores que existem três regrinhas, ou uma classificação que se divide em três etapas. Primeiro, os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos e que têm status constitucional, pois aprovados com o quórum de emenda constitucional. Em seguida, falamos dos tratados internacionais de direitos humanos que não foram aprovados com o quórum de emenda constitucional. E, por não terem sido aprovados com este quórum de emenda constitucional, eles passam a ter status supralegal. E, por fim, falamos que os demais tratados que não versem sobre direitos humanos, eles terão o mesmo status das demais leis. Status supralegal, abaixo da Constituição e acima das demais leis. Falamos ainda que, em razão desses status, é que hoje não se admite a prisão do depositário infiel, ela é considerada ilícita. Assim, já estamos aptos a dar início à segunda parte desse encontro. Parágrafo 4º. Veja, estamos com esse parágrafo 4º, dizendo que aceitamos fazer parte, aceitamos integrar um Tribunal Penal Internacional, desde que tenhamos manifestado a intenção de aderir, tenhamos manifestado a adesão a esse Tribunal Penal Internacional. E nós o fizemos, como nós vamos ver, das informações extraídas deste parágrafo 4º. Quais as características? Primeira delas, foi aprovada em 98, assinada pelo Brasil em 2000, e passou a ter vigência, foi promulgado em 2002. Informação importante para o concurso público. Cai. Eu sei que é uma aberração, não deveria cair isso num concurso público. Por isso, porque isso não vai medir a capacidade de um candidato. Mas cai no concurso se a aprovação, ou o examinador vai querer confundi-los, dizendo que o tratado foi promulgado em 98, ou que foi promulgado em 2000. Aprovado em 98, assinado em 2000, promulgado em 2002. 98, 2000, 2002. Aprovado em 98, assinado em 2000, promulgado em 2002. Ainda, tem status supra-legal. Professor, eu não sei o que é status supra-legal. Falamos na aula passada e vamos refrisar essa informação. É um tratado de direitos humanos que não foi aprovado com o quórum de emenda constitucional. Desta forma, ele tem esse tratado que trata sobre o Tribunal Penal Internacional, ele tem status supra-legal, está abaixo da Constituição e acima das demais normas contidas no nosso ordenamento. E, por fim, outra informação importante, julga crimes de maior gravidade, como genocídio contra a humanidade, de guerra e de agressão. Aqui, é importante fazer uma parte. Quando se estuda o que seriam esses crimes ou outras nuances a respeito do Tribunal Penal Internacional, nós estamos falando da matéria Direitos Humanos. Nós tentaremos trazer aos senhores aqui, em uma das videoaulas que virão no futuro, as informações relevantes e as discussões sobre o Tribunal Penal Internacional. Neste primeiro momento, é importante que vocês tenham em mente apenas o quê? Que julga crimes de maior gravidade, como genocídio contra a humanidade, de guerra e de agressão. Professor, tenho que saber isso para a prova? Deve saber isso para a prova. Caem em prova de concurso público quais os crimes que são da competência do Tribunal Penal Internacional ou quais crimes o Tribunal Penal Internacional pode julgar. E, para confundi-los, senhores, muitas vezes eles retiram a expressão crimes de agressão, dada a dificuldade de se conceituar tal espécie de crime. Desta forma, eles trazem alternativas com genocídio, contra a humanidade, de guerra, colocam outros crimes considerados também muito graves e acabam pedindo para assinar a alternativa correta, apontando a agressão, por exemplo. O Tribunal Penal Internacional tem competência para julgar genocídio, crimes contra a humanidade, de guerra e de agressão. Não se esqueçam disso, por favor. Continuando o nosso estudo a respeito do parágrafo 4. Existe uma discussão doutrinária que ganhou muita importância nos últimos tempos sobre o Tribunal Penal Internacional e a extradição. Já tivemos oportunidade de falar da extradição e dos requisitos a que ela se cumpra. Falamos também aos senhores que o brasileiro nato nunca será extraditado. E aí surgiu a discussão. Se o brasileiro nato nunca será extraditado, como um brasileiro pode ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional? Veja, é para responder a esse questionamento, é preciso ter em mente uma primeira informação, que divide em três tipos de ordenamento jurídico. Nós teríamos, então, o ordenamento interno, o ordenamento de outros estados e o ordenamento, ou as regras, por assim dizer, do Tribunal Penal Internacional. Melhorando este conceito, nós teremos a jurisdição interna, nós teremos a jurisdição dos outros estados soberanos e a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Professor, é possível a entrega de um brasileiro nato ao Tribunal Penal Internacional para que ali ele possa ser julgado por um daqueles crimes que nós acabamos de falar, como, por exemplo, crimes contra a humanidade ou crimes de guerra? A resposta tem que ser positiva. E a justificativa é um enlace doutrinário, é uma teoria que foi desenvolvida, uma teoria bastante sagaz, uma teoria bastante inteligente, que diz o seguinte, eu posso entregar ou levar um brasileiro nato a ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional, pois eu não estou entregando ele, eu não estou levando ele ao julgamento de um outro estado soberano, mas sim ao Tribunal Penal Internacional do qual eu manifestei o interesse em aderir. Veja, o raciocínio é muito simples, eu posso entregar o brasileiro nato para que ele possa ser julgado no Tribunal Penal Internacional, pois eu não estou submetendo ele à jurisdição de um outro estado soberano, eu estou submetendo ele à jurisdição de um tribunal internacional ao qual eu manifestei o interesse em aderir. É óbvio que para que isso ocorra, uma série de requisitos têm que ser obedecidos, requisitos esses que serão objetos de estudo em outra aula. Aqui, eu quero que vocês frisem essa informação, eu nunca posso extraditar o brasileiro nato, pois se eu fizesse, eu estaria submetendo este brasileiro nato à jurisdição de um outro estado soberano, e isso eu não posso fazer em hipótese nenhuma. No entanto, eu posso submeter um brasileiro nato ao julgamento no TPI, pois estamos falando de um Tribunal Penal Internacional, de uma espécie de jurisdição internacional na qual o Brasil manifestou o interesse em aderir. Lembra? Promulgamos em 2002, assinamos em 2000. Não esqueçam dessas informações. Com isso, nós estamos aptos a responder os questionamentos que vão se apresentar, tanto sobre o parágrafo 2º, sobre o parágrafo 3º e o parágrafo 4º. Observem que, em muitas situações, eles vão estar relacionados uns aos outros, por isso foram estudados nessa sistemática, dividindo uma aula em duas partes. Primeira parte, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Segunda parte, o parágrafo 4º. Vamos, então, à primeira questão. O Brasil reconhece a jurisdição de todos os tribunais internacionais que atuem contra a prática de crimes contra a humanidade. Por óbvio, essa resposta está incorreta. O Brasil só vai participar, ou só vai reconhecer ou se submeter à jurisdição de um Tribunal Penal Internacional se manifestar a adesão a esse Tribunal Penal Internacional, como já o fez a um exemplo de Tribunal Penal Internacional, aquele que tem sede em Haia. Diferente seria se a redação permitisse que ele aderisse indiscriminadamente a todos os tribunais penais internacionais. Não é isso. Nós reconhecemos a jurisdição de um Tribunal Penal Internacional, e não de todos. Por isso, a expressão está incorreta. E aqui vai uma dica bastante importante. Sempre que vocês encontrarem nas provas as expressões todos, nenhum, não, sim, tomem cuidado com a alternativa, pois às vezes a alternativa está perfeita, e essa expressão é que está incorreta e pode levar os senhores a cometer um equívoco ou errar na prova. Segunda questão. Existe hierarquia constitucional relacionada aos tratados de direitos humanos firmados pelo Brasil, estando eles acima de normas infraconstitucionais? Resposta está correta. Veja, todos os tratados de direitos humanos, mesmo que não aprovados com o quórum de emenda constitucional, eles estarão acima das demais leis, acima das demais normas infraconstitucionais, pois, no mínimo, eles terão o status supralegal. Se aprovados com o quórum de emenda, status constitucional. Se não, eles terão o status supralegal. E como terão, no mínimo, esse status supralegal, eles sempre estarão acima das demais normas infraconstitucionais. É só lembrar daquele pilar com as três setas, Constituição Federal, supralegal e demais leis, que vocês não errarão esse tipo de questão na prova. Próxima questão. Uma questão que caiu no Ministério Público de São Paulo em 2010. Para que vocês possam ver como essas questões caem nas provas e como elas são exigidas, às vezes, em provas muito difíceis, como, por exemplo, do Ministério Público de São Paulo. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos por três quintos dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Veja, essa questão poderia ter sido trabalhada de diversas formas. Vamos imaginar que, por exemplo, o examinador tivesse perguntado o seguinte. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos por dois quintos dos votos dos respectivos membros serão equivalentes. Ou ele trocasse três quintos por maioria simples ou por maioria absoluta. E aí, nós não teríamos o mesmo status de emenda constitucional. Lembrem-se, status de emendas... Como que se dá o processo de emenda constitucional? Votação em cada casa do Congresso em dois turnos com aprovação de três quintos. Falou em tratado, falou dessas três regras, nós teremos, por óbvio, status de emenda constitucional. Senhores, com isso, nós esgotamos as informações mais importantes a respeito do artigo quinto e das nuances trazidas por esse artigo. Sem dúvida, um dos artigos ou o artigo mais importante do texto constitucional, sobretudo, porque ele encontra fundamento no valor constitucional supremo, que é a dignidade da pessoa humana. É muito importante compreender todas as nuances. Vocês puderam observar que muitas vezes algumas informações foram repetidas ao longo das aulas, dada o grau de relevância para os concursos públicos. E vejam, sempre que se tem que fundamentar uma resposta, a fundamentação pode ser constitucional e muitas vezes a fundamentação a um questionamento em processo penal, em direito penal, em direito civil ou em qualquer outro ramo do direito, encontra guarida nesse artigo quinto e no valor da dignidade da pessoa humana. Disse já aos senhores que alguns autores até brincam, dizendo que, quando não houver o que responder, responda a dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana encontra-se pautada ou é esmiuçada no artigo quinto, basicamente, sem excluir outros direitos e garantias fundamentais, está contida nesse artigo quinto, onde nós temos as informações mais importantes do texto constitucional, como eu julgo que são. Assim, nós encerramos mais essa videoaula, estão aqui os meus contatos, espero que os senhores tenham compreendido as informações que foram passadas nesta aula e nas aulas anteriores, onde falamos do artigo quinto. A partir de agora, iniciaremos o estudo de outros artigos também de grande relevância, de outros temas de grande relevância. Estão aqui os meus contatos, caso tenham dúvidas, é só enviar para a gente. Um grande abraço, bons estudos e boa sorte. e boa sorte. Tchau, tchau.